E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de questões comentadas. E como muita gente pediu, nós trazemos aqui mais vídeos comentados sobre coluna vertebral. E eu espero que vocês possam acertar aí todas as questões. Mas calma, antes de irmos para as questões, já vou pedir pra você já deixar o seu like e se você é novo no canal ou tá chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. E claro, ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Lembrando também que você pode nos seguir nas redes sociais, tanto no arroba radiologando, como também no arroba iguja do prof, onde lá você participa de lives, participa das enquetes, acompanha o que é postado no feed e também pode radiologar de pertinho conosco. Então, vai lá que eu tô te esperando. Bom, sem mais delongas, vamos para as questões? Bom, temos aqui a primeira questão do nosso vídeo de hoje e ela diz o seguinte, quais segmentos da coluna vertebral do adulto apresenta anatomicamente, não patologicamente, a cifose? Letra A, cervical e lombar. Letra B, torácica e cervical. Letra C, lombar e sacro. Letra D, sacro e torácico ou letra E, cervical e sacro. E aí, qual questão aí você marcaria, qual alternativa aí você marcaria de acordo com o que diz aí no enunciado? Poxa professor, eu não sei o que é cifose. Calma que eu vou te dar uma luz. Olha essa imagem aí que está aparecendo na sua tela. Você tá percebendo? Pois bem, geralmente a cifose, ela é caracterizada aí por uma curvatura acentuada em determinada região na coluna vertebral. Essa curvatura é correspondente aí de qual região? E aí, qual você marcaria? Letra A, B, C, D ou E? E aí? Lembrando que você pode pausar o vídeo e me dizer qual é a resposta correta. Se você marcou a letra D, onde diz aí torácico e sacro, a sua resposta está correta. Afinal de contas, a cifose, por sua vez, tá certo? É correspondente aí a uma curvatura primária, tanto em relação a região do tórax, bem como aí também em relação a região da do sacro, tá certo? Ou seja, a coluna torácica e o sacro. Possui aí essa curvatura anatômica em relação aí a cifose. Além disto, tá? Caso o paciente tenha uma cifose acentuada, aí deixa de ser anatômico e passa a ser patológico, tá bom? No caso aí de paciente que tem aí a região do tórax, tá? Cifótico, que existe aí também essa característica. Então, a resposta correta aí dessa primeira questão é a letra D, coluna torácica e coluna sacral. Ambas possuem aí anatomicamente a cifose. Anotou aí? E eu espero que sim. Então, vamos então para a próxima questão. Próxima questão. Tô dificultando aqui um pouquinho, hein? Pra você poder aí forçar um pouco mais. Ela diz o seguinte, o processo odontoide está localizado nos seguintes segmentos da coluna vertebral. Podendo ser aí também no seguinte segmento da coluna vertebral, tá? Letra A, cervical, torácico e lombar. Letra B, lombar. Letra C, cervical. Letra D, torácico ou letra E, sacro. Qual resposta corresponde aí? Qual alternativa corresponde aí em relação ao processo odontoide? Este, por sua vez, está presente aí em qual ou quais dos segmentos. Letra A, B, C, D ou E. Qual questão aí, qual alternativa você marcaria ou você marcou? E aí? Ora, se você marcou aí a letra C, a sua resposta está correta. O processo odontoide, por sua vez, ele é uma estrutura, um ponto anatômico referente à segunda vértebra da coluna cervical, que por sua vez, é chamado aí de processo odontoide, porque ele respectivamente aí parece um dente, como vocês podem observar aí nessa imagem radiográfica que está aparecendo na tela de vocês. Então, um processo odontoide, tá certo? Ele é aí respectivo em relação ao segmento da coluna cervical, tá? Anotou? E eu espero que sim. Vamos então para a próxima questão. A próxima questão é bem semelhante aí em relação à questão anterior. Preste a sua atenção. Assinale a opção que contém uma estrutura anatômica específica da segunda vértebra cervical. Letra A, forame transverso. Letra B, processo articular superior. Letra C, processo dentiforme. Letra D, processo transverso. Ou letra E, processo articular inferior. E aí? Qual dessas alternativas aí corresponde a uma estrutura específica da segunda vértebra da coluna cervical? Letra A, B, C, D ou I? Qual questão você marcou ou qual questão você marcaria? Me diz aí. Ora, se você marcou aí a letra C, processo dentiforme, a sua resposta está correta. Processo dentiforme, processo odontoide ou dente do odontoide, todos eles significam a mesma coisa, tá certo? E basicamente, mais uma vez, é uma estrutura anatômica presente aí na segunda vértebra da coluna cervical, tá certo? Então, a resposta correta dessa última questão aí é a letra C, processo dentiforme. E aí? O que que vocês acharam das questões? Ficou um pouquinho mais difícil, né? Mas tenha certeza que da próxima vez que apareça uma questão dessa na sua frente, você não vai esquecer. Então, já anota aí e depois revisa pra você não cair aí no esquecimento, tá bom? Bom, pessoal, este foi o vídeo de questões de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, alguma curiosidade, queiram aí sugerir outros temas de questões comentadas, deixe aqui que eu, o equipe do radiologando, vai te responder, tá certo? Pra que você possa aí aprender cada vez mais com a gente, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações e, claro, nos seguir lá nas redes sociais, tanto no arroba radiologando e também no arroba do juprof, pra gente poder ir radiologar cada vez mais, tá? Obrigado pela sua atenção, obrigado aí pelo seu carinho e conto com você, então, no próximo vídeo, tá certo? Eu te aguardo lá. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho